Neste novo vídeo da Comissão de Medicina e Saúde da Federação Gaúcha de Futebol, vamos explicar resumidamente como a Federação Gaúcha enfrentou a pandemia do Covid-19, que paralisou o futebol em março de 2020 e, posteriormente, todos os protocolos sanitários, todos os cuidados sanitários que a Federação observou, no sentido de retomar o futebol inicialmente sem público e o posterior retorno gradual do público aos estádios. A Comissão de Medicina e Saúde da Federação Gaúcha de Futebol é composta por Luciano Pires, cardiologista, Luciano Ramírez, ortopedista e traumatologista e, por mim, Paulo Petri, epidemiologista. Nós vamos, então, mostrar, resumidamente, como enfrentamos a pandemia do Covid-19 neste vídeo, que nós chamamos de o futebol e o Covid-19. Lembrando que a pandemia atingiu muitas mortes. No dia de hoje, 20 de abril de 2023, nós temos mais de 701 mil mortes no Brasil, com o pico da mortalidade tendo sido atingido no ano de 2021. E, felizmente, e graças à vacinação em massa da população, nós observamos uma queda acentuada da pandemia, já caminhando para o seu final. O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da Organização Mundial de Saúde classifica em três grandes grupos em relação ao risco de Covid e recomenda duas doses da vacina com mais duas doses de reforço para o grupo de alto risco constituído por idosos, pessoas imunossuprimidas, com comorbidades, gestantes e profissionais de saúde. Já o grupo de médio risco, onde se incluem aqui os atletas e grande parte das comissões técnicas, é constituída por adultos com menos de 60 anos, sem comorbidades, crianças e adolescentes com comorbidades, e a estes se recomenda duas doses e aplicação de uma dose de reforço. O grupo de baixo risco é constituído por crianças e adolescentes sem comorbidades, e a estes se recomenda também duas doses e uma dose de reforço. Durante os campeonatos administrados pela Federação Gaúcha de Futebol, a comprovação de vacinação plena foi obrigatória para inscrição em símula de jogos. Os clubes, através do seu médico responsável, deveriam enviar uma lista de atletas e membros das comissões técnicas com as carteiras de vacinação, constando o ciclo vacinal atualizado. Para que se considerasse o ciclo atualizado, a dose de reforço deveria ter sido aplicada há pelo menos 14 dias. Isso é uma norma estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações. Nós observamos que caso o grupo de atletas ou a comissão técnica existisse alguém sem as doses mínimas, e isso aconteceu em alguns atletas, especialmente que vieram do exterior, o clube, através de seu médico, deveria testar que foi realizado o exame de RT-PCR com resultado negativo, e enviar esse atestado à Federação Gaúcha de Futebol com, no máximo, 48 horas de antecedência antes da partida. Aí o atleta seria, então, legalizado em símula. Ressalte-se que, para este fim, não seriam aceitos os testes rápidos para o Covid-19, sendo obrigatório o envio e notificação da Federação Gaúcha de Futebol de todos os casos de Covid positivos. E esses casos deveriam vir, a notificação da Covid deveria vir acompanhada dos resultados dos testes diagnósticos de atletas ou da comissão. Para este fim, não foram aceitos os testes de diagnóstico, chamado os autotestes. Há uma portaria ministerial que diz que esses autotestes para a detecção do vírus da Covid têm apenas caráter de triagem e orientação, não servem para fins de diagnóstico. O período recomendado de isolamento respiratório nos indivíduos com o teste positivo para o Covid foi de sete dias a contar da data da coleta. E os departamentos médicos dos clubes tiveram a prerrogativa de realizar um novo teste a partir do quinto dia se o indivíduo estivesse sem sintomas respiratórios, afibril e sem o uso de medicamento nas últimas 24 horas. E para a liberação do atleta foi obrigatório o envio do teste de diagnóstico negativo destes atletas a partir do quinto dia a contar da data da primeira coleta. E aos clubes que apresentassem algum indivíduo com teste positivo, a Comissão de Medicina e Saúde recomendou a testagem de todo o elenco de atletas e comissão técnica para a segurança epidemiológica de todo o grupo.